E aí minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Olha aqui quem eu ganhei hoje, uma galinha, um galo. Vou pelar esse galo. Também ganhei já a cebola, olha a cebolinha. E é uma galinha aqui de capoeira. É muito boa essa carne aqui com xerém e com várias coisas, né? Com brinda, a galinha de capoeira é muito gostosa. Aqui nessa panela já coloquei a água aqui para esquentar, para ferver, para me pelar. Essa criação, vou mostrar aí o passo a passo a vocês. Então, assista o vídeo todinho. E vocês, para vocês verem o passo a passo aqui. Tá? Como eu faço aí, atratar essa galinha. E também cortar, até cortar e até ir para o fogo, né? Olha para cá aí não, sorriso. Pronto, já estou aqui terminando de pelar aqui a galinha. Depois ainda vou tirar todos esses canhão. Depois dá pena. Até os canhão tem que passar no fogo ainda, para depois ainda tratar dela. Então, vamos lá. Agora vou passar ele aqui no fogo, para poder a gente tratar ele. Esse é o processo que a gente faz com a apiação antes de tratar ela. Agora a gente vai dar um banho nessa galinha, né? Eu pego para sabão, sabão, sabão negro, né? Aqui nessa bucha e vamos passar por todo o corpo do frango ou da galinha. Depois a gente volta tirando todos os canhãozinhos que ficaram ainda. Mãe, o que é canhãozinho? Canhão, eu vou mostrar aqui. Canhão é essa parte aqui que vem saindo aqui, ó. Para quê? Para depois aqui vem a pena. Aí é chamado de canhão. Isso aqui é a peninha, né? Que sai primeiro. Esse canhão para depois sair as penas. Já saboei o frango inteiro. Agora a gente vai... E tirar o sabão. Perfeito. Agora a gente vem com a faca e faz assim. Para tirar esses canhãozinhos, né? Eu conheço como canhão. Esses pedaços, essas coisinhas aqui que é daqui que sai a peninha. Aí vai fazer assim. Por toda a parte. Para depois tratar ele. Essa partezinha aqui. E aí Mas será que na época que nós estamos hoje é que alguém não sabe tratar, hein? Uma galinha assim. Você sabe, Carol? Ai, gente. É difícil. Até porque eu não como frango, hein? Mas tem que aprender, né? Sim, tem que aprender. A gente não sabe o dia a dia, né? Amanhã. Isso. O que pode vir a acontecer. Então a gente tem que aprender de tudo, né, gente? E aí a gente já cortei aqui, olha. Os pés. Já tirei as unhas. Primeiramente foram os pés. As asas. Tá aqui. E agora a gente já vamos aqui, é... Tira essa partezinha aqui. Vê? Que isso aqui não joga fora. E aqui abre, né? Então agora eu vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui a gente tira, né? Tem aqui olfato, fígado, moela e a frango. Tava gordo, tá vendo, ó? Como ele está gordo. Cheio de banha. Aqui tá o fígado. Com cuidado pra quê? Pra que não estoure o fél, né? Porque se o fél estourar, a carne fica amargosa. Então a gente tira tudo com muito cuidado. E o fél, ele fica localizado aqui no fígado, né? Como já dá aqui pra ver ele, né? Esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? É o fél. Isso aqui, eu nem sei como é o nome disso aqui. Isso aqui é uma pecinha. Aqui tá o fígado. Aqui a moela. Isso aqui é o fél. Esse fél aqui é onde a bilis, né? Que fala. Então, se isso aqui estourar, ele acaba com a carne, né? Fica tudo amargando. Então a gente tem que tirar antes que ele estoure. Já coloquei ele aqui. Ele é bem... É... Um líquido verde. E aqui fica localizada a moela. E também tira isso aqui. E vamos tirar aqui o resto do pásco, né? Essas carnes aqui também a gente tira. Fora. Fora. Isso aqui era o quê? Essas carnes vêm aqui, a gente tira tudo. E aqui é o coração. Coração do galo, né? Que agora a gente vai abrir essa moela. E vai limpar ela. Essa moela aqui é onde fica a comida. Que a galinha. Come, né? Que fica o milho, a terrinha. Um monte de coisa. Aquelas bicas no chão. Vem pra aqui, pra moela. A gente tira assim, limpa. Essa parte vem pra aqui. Isso aqui vai pra o... De cheiro. Isso aqui vai pra o lixo. E agora, gente, a gente vai pegar essa água aqui que coloquei pra ferver. Pra escaldar a carne. Pra que ela não fique nenhum cheiro. Né? Que o bicho ele é criado solto e... E no chão, né? Então, ele pode ficar algum cheiro. Então, pra evitar esses... Essas coisas. Aí, eu coloco a água assim no fogo. Pra ferver. Quando a água tá cheia de bolinha, assim. Aí, a gente vai e coloca assim na carne. Ok? Vai escaldar aqui por 10 minutinhos. Ficar nessa água quente. Por 10 minutos. Eu faço isso com carne de galinha, carne de porco. Com toda... Toda carne que eu vou fazer. Primeiramente, eu escaldo ela. Além disso, depois, eu vou fazer outro processo pra poder colocar os temperos. Aqui ela fica 10 minutos na água quente. Depois eu mostro pra vocês o outro processo. Então, gente, passados os 10 minutos, já tirei... Escorri toda a água quente. Agora, eu vou colocar mais água fria. Assim como vocês estão vendo. Então, gente, agora eu vou colocar limão. Eu vou exprimir um limão e meio. Assim, dentro da carne. E deixar por mais 10 minutinhos. Aí, agora, depois de 10 minutos, a gente tira essa água. E também tira essa... Ainda lava em duas águas frias. E coloca já pra panela. Aí, coloca pra temperar, né? Já vai o processo do tempero agora. Então, gente, agora, já passados os 10 minutos, agora eu vou tirar essa água todinha. Veja só que o processo, como é. Aí, aqui, a gente vai colocar outra água. Quem quiser aí também pode tirar a pele. Tem gente que não gosta, aí tira a pele da carne todinha. Só que eu prefiro fazer assim. Eu gosto com a pele. Então, aqui, agora, a gente vai levar pra quê? Vai fazer assim, levar pra panela. Aqui tá o fígado, aqui tá a moela, tem que partir ainda. Deixa eu ver se eu consigo partir ela meio. Então, gente, aqui já coloquei, né? Tempero, pimenta do reino, cuminho. Aqui vai colocar também uma colherzinha de sal. Vamos colocar colorau, né? Esse aqui que é pra dar cor. Esse aqui que fica colorido. Uma colherzinha de vinagre. Vinagre de álcool. De uma a duas colheres. Aqui, ó, tem uma tomate picadinha. Tem aqui uma cebolinha. Uma cebola, né? Uma cebola branca. Dois dentinhos de alho. Também aqui eu tenho o quê? Cebolinha à vontade. E tem aqui coentro. Então, gente, agora a gente vai mexer tudo. Vai colocar no fogo, ele não vai colocar a pressão. E vai deixar ferver de 10 a 15 minutos sem pressão, viu? Pra depois colocar mais um pouquinho de água, um copinho de água, um copinho americano. E colocar na pressão. E aí, conco a gente vai mexer tudo. O que será que é money? E aí, com gente vai mexer tudo.